E aí meus parasitas, eu sou o Ravílio do canal Parasites Podcast e a Bruna tem um assunto muito importante pra falar pra vocês, que nos fez mudar de vida. Bom, meu nome é Bruna, tenho 29 anos, sou do interior do interior de Minas Gerais, sou de Patinga, tô no mercado digital faz 13 meses, já ganhei, tá líquido no bolso, 4.5 milhões até agora e hoje eu vivo disso, hoje ensino pessoas comuns a começarem aí no marketing digital. Primeiro link na descrição, aproveite, corre lá, vamos ganhar em dólar, hein? Mudou muitas coisas, né? Muito. E você, senhora? Ah, viste do que a gente vivia antigamente, mudou. Como era antigamente, assim, a vivência? Nem, antigamente era perdido, era uma vida, não, era uma vida miserável, na vila a gente vivia, não era normal mesmo. Hoje em dia nós estamos mais ricas, bem dizer. Mas assim, miserável de que tipo, assim, um exemplo, dê um exemplo assim. Miserável de pobreza, né, era... Ali a vila sempre foi a vila dos pobres, né? Era a vila dos pobres. O buraco do prefeito. O buraco do prefeito sempre passou por ali o rego dele. O esgoto ali era o rego do prefeito, lá nos fundos, né? Era, é verdade. Aí, ali era a menina ali, ó, a maioria do povo era tudo desempregado. Não era, né, Mônica? Desempregada. O povo não tinha televisão na época, não podia ter. Era... A maioria do povo vivia, sabe como? Era de roça e quando tinha, às vezes mistura pra comer. E, e assim, a maioria do povo ali também cozinhava de lenha. Cozinhava de lenha, era difícil, não tinha bujão. Não tinha bujão, sabe? Aí hoje em dia a gente olha pra gente, a gente diz o quê? Eu digo, eu sou milionário hoje em dia. É, com certeza. À vez do que a nossa infância, a nossa infância ali foi muito sofrida. Eu estudei lá em 2002, lá em Nazaré. Em 2002. E lá, e lá era bem... E quando a gente via, né, era que as escolas tavam dando aqueles lanches bem gostos. A gente dava graças a Deus, quando eles diziam, olha, eu ia passar o dia de tudo lá em Nazaré. Pra quê? Pra ter uma alimentação digna. Mas pra comer. Sim. Lá era... Ah, então lá em Nazaré era uma válvula de escape pra comer alguma coisa. Era Raimundo Marinho, não era? Era. Era, só que a gente passava o dia todinho lá. Quando dava cinco horas, a gente voltava pra casa. Mas já voltava de buchinho cheio. Com certeza. De cuscuz e ovo. Aí só comia outro dia, de novo, não lá. E o final de semana? Aí, o final de semana não tinha o Las Nazaré. Ah, o final de semana, né, o papai e a mamãe tinham que se virar pra dar comida à gente na época, né? Era. E não era fácil, não. Sem contar também o ensinamento que tinha lá, né? Era. O ensinamento era bom. E o Parroto falou aqui, antigamente também, o Paulo também falou que você sofria muito preconceito, questão de estar na Vila Primavera, né? Era. Ninguém queria passar, né? A menina, aliás, era o tipo marginal, né? Porque ali o povo visava como o quê? Porque tinha muitos imaginais, era, o povo tinha medo de passar por lá, também porque era muito esquisito. Por ser um lugar pobre, por ser um lugar pobre também, não ser bem visto, sabe? O povo pensava passar por ali, não ser roubado. As pessoas falavam muito, criticavam, né? E como morador, que mora, que eu nunca cheguei a morar assim, mas como, o que é que o morador sente de um lugar que é tão falado como um discriminado, né? A nossa vida. Tipo, caralho, véi. A Simone era daquele, do bairro tal, que só tem ladrão, sem ter a parada lá dentro, entendeu? Tipo, acontecia mais coisas fora de outros bairros, e aí só não diziam nada. Não diziam nada. E só discriminavam a Vila, né? Era verdade. Mas também discriminavam outros lugares, né? Na Vila também tinha. Hoje em dia não, porque hoje em dia tá mais tranquilo, mas antigamente tinha. Tinha. Mas eles olhavam de uma maneira, tipo, mais maximizada, né? É, é verdade. Porque, tipo, eu não via tanta coisa assim pra eles colocarem tanto preconceito. A nossa velhinha ali, a nossa velhinha ali sempre foi uma velhinha esquecida, sabe? Esquecer todos os lados, né? A gente não tinha muito... Saneamento. Saneamento, a gente não tinha atenção. Até hoje. Até hoje? A atenção. A gente não ia dizer, eu completei até hoje. Mas é assim, inclusive vamos fazer, tem um projeto, né? Pra fazer lá. Mas tá o projeto, né? Eu espero que fique lindo. Inclusive o Carlos mesmo falou, né? Vai ficar lindo com o feito, né? Vai, todos os blocoszinhos. É, sim. Porque já era pra ter feito já há muito tempo, né? Mas eu vejo que a Vila tem muito a melhorar ainda, véi. O povo acha que, ah, o carro não saiu, tá abandonado. Eu acho que tem muito a melhorar, véi. Não dá de jeito nenhum. Tem mesmo. Tem muito, muita coisa ali, mano. Se você presta atenção, a Vila hoje é Hollywood. Sim. De Penedo. Quantas vezes você viu lá lotado, gente? Ônibus, né? Lopado. Olha, a mamãe até a Madalena, né? Quando ela sempre rezava nas carras do povo. Quando ela ia atravessar ali, por exemplo, assim, já vai, né? Pra Rua dos Sapo. Olha, hoje em dia é a Rua dos Sapo. É verdade. A nossa rua, né? Porque o lado solo era mato. Sim. Aí, hoje em dia. Hoje em dia é a Vila mais famosa do mundo. Do mundo. Do mundo, é. Já vai, né? Pra Vila dos Sapo. Já passou a Rua dos Sapo. Cansei de escutar isso. E nessa Vila Volta a Todos, que vocês... Eu quero saber da Mônica e da Simone. Qual o sentimento de ver tudo mudando, assim, e ver que aquele lugar era um sapo e hoje... Vem gente de não sei de onde pra tirar uma foto ali, mano. Não precisa estar ninguém. Só quer estar tirando uma foto naquela placa e depois ir embora e pronto. Eu me sinto o quê? Eu me sinto, né? Uma princesa, né? Quer dizer, com o Sapo vê, beijou essa princesa. E eu me virei o quê? E eu me virei o quê? Eu me sinto ali, quando eu entrar, eu digo, pronto, tô entrando no meu castelo, né? É verdade. É sim, meu filho. E hoje a gente tem muito orgulho, né? Sim, pra gente ter. Mesmo na pobreza ali, sabe? Hoje, não. A Simone, mas na pobreza não, né? É verdade. Hoje em dia eu tô rica. Hoje em dia eu digo a todo mundo. Graças a Deus. Eu sou rica, graças a Deus. A vista da minha infância, a menina é o pai de qualquer lugar. Mas que bom que as pessoas hoje respeitam, né? Porque antigamente vocês já tinham esse valor pela vila, mas agora as pessoas conseguem viver de uma forma melhor, né? Com certeza, é. Chegaram a morar lá em quanto tempo vocês? Assim, cada uma? A gente nasceu e se criou lá. Nascemos na vila. Foi? Nascemos na vila. O embrião foi cortado ali. Casemos na vila. Tô morando na vila. Vamos morrer na vila. É verdade. A Simone não. A Simone disse não. Eu quero ir pra São Paulo, Marcelo. A Simone tá dizendo aí. Eu quero ir pra São Paulo, Nova York. A Simone, ela pensa mais. A Mônica falando, ela fica. Eu não quero não morrer na vila. Não, morrer na vila, não. Eu não quero não morrer na vila, né? Você tem...